Boa noite, meu nome é Fábio, sou motorista Uber e vim falar um pouquinho sobre o curso do Motorista Top o quanto ele ajudou nos meus ganhos após o curso eu melhorei muito o meu atendimento consegui melhorar bastante o meu posicionamento para estar pegando melhores viagens eu sou motorista X, sou motorista Select e Bag e depois do curso eu consegui pegar mais viagens para o aeroporto são viagens que eu gosto mais enfim, ele me ajudou em todo o meu trabalho como motorista, eu aprendi a melhor atender as minhas notas na Uber elas aumentaram as minhas avaliações também aumentaram então foi muito importante para mim esse curso do Motorista Top eu dirijo uma Tucson eu tenho um negocinho de balinhas aqui que minha filha criou eu tenho a bolsinha aqui presa do Marlon aqui atrás mas enfim, o curso me ajudou em muito é isso que eu tenho para falar, obrigado